A graça do Senhor, Jesus Cristo, seja com todos os irmãos da nossa amada Igreja Batista em Dom Pedro, aí em Manaus. Bem, eu sou o pastor Voltaíra, eu estou falando aqui desde Machali, no Chile. Eu estou nas dependências da nossa igreja local e é um prazer estar aqui de novo. A primeira vez eu falei sobre o testemunho que a igreja tem para com todos os seus membros, de mostrar o testemunho, de falar do testemunho. Seja bom, seja mal, é um dever da igreja local falar desses testemunhos, de chamar esses irmãos para isso. E nesta segunda vez, nesse segundo devocional, eu queria fazer uma comparação do livro de Números. Livro de Números, no Antigo Testamento, com respeito à igreja, no Novo Testamento. Envolvendo não somente as cartas apostólicas, mas os evangelhos e o livro de Atos. Envolvendo todo o Novo Testamento, fazendo uma comparação do que sucedeu ali com Israel no deserto. E ver como Deus trabalha com a sua igreja nos dias de hoje. E não somente nos dias de hoje, mas todo o tempo da igreja, desde a igreja primitiva até a igreja contemporânea, onde nós estamos aqui. Bem, a primeira coisa que nós podemos observar no livro de Números, entre tantas muitas, e eu não vou tratar de tudo aqui hoje, pelo nosso tempo, é que Números trata a Israel em uma peregrinação. Essa peregrinação envolve o povo marchar e o povo acampar. A marcha significa caminhar com destino à terra prometida, Canaã. Então o povo tinha uma ordem para marchar. As tribos que iam em sentido sul, as tribos que estavam em sentido norte, as tribos que estavam em sentido leste e oeste. E a tribo de Levi com o tabernáculo ao centro e marchavam em uma ordem. Havia uma ordem para marchar rumo à terra prometida. Mas eles não marchavam todo o tempo. Havia momentos que eles tinham que parar e acampar-se. Esse acampamento envolvia um treinamento das tribos, as doze tribos. E vamos lembrar que doze tribos não está contando a tribo de Levi, porque a tribo de José está dividida nos filhos de José. Mas as doze tribos tinham a função de treinar, lutar com as espadas para a guerra e também fazer culto ou preparar-se para os cultos a Deus através do tabernáculo com a tribo de Levi. Essa era a vida do povo nessa peregrinação pelo deserto. Marchar com destino a Canaã, parar em acampamentos, para treinar para a batalha e ao mesmo tempo ser de adoração, de louvor a Deus ali no tabernáculo, no meio do deserto. A igreja tem muita semelhança com o que faz hoje na terra. Nós estamos marchando para a terra prometida, estamos em um deserto, o mundo para nós é um deserto. Por isso que nós não somos atraídos, ou melhor, não devemos ser atraídos por esse mundo que violentamente nos tenta atrair sendo igreja. O mundo sempre tenta atrair a igreja para não olhar Cristo e olhar o mundo. Mas Deus nos fez esse mundo ser um deserto, para que nós possamos olhar Cristo e não o mundo. Nós marchamos para o céu como se fosse marchando para a terra prometida. E também nós paramos, e quando a igreja para para adorar a Deus? Da mesma maneira que o povo se reunia, todas as tribos, juntamente com Levi para adorar o Senhor no deserto, a igreja pratica esses encontros, esses acampamentos, ou essas reuniões que nós chamamos de cultos com o objetivo de adorar a Deus. O culto a Deus tem duas funções básicas. A primeira é, obviamente, escutar Deus, através da sua palavra, através da pregação, através do louvor. E louvor não somente música, mas louvor de presença. De presença. O segundo motivo aqui é que a sua vida e a minha vida, ela serve para edificar a vida do meu irmão, da minha irmã, e também serve para mostrar ao ímpio por que nós adoramos a Deus. Muitas pessoas chegam no culto, chegam na igreja para dizer assim, eu quero receber uma palavra para a minha vida, eu quero ser edificado, eu quero ser consolado pelo Senhor. Obviamente o Senhor faz isso com todos. Mas o propósito no culto é, primeiro, adorar a Deus através da sua palavra, e o segundo é edificar a vida do meu irmão, para que ele possa ver Cristo na minha vida. Se concluímos dessa forma o culto, obviamente todos nós somos edificados. Mas o culto, ele tem o sentido de Deus e o meu próximo. E tira de mim o meu eu, para que Deus seja adorado. Então, quando nós estamos acampados, é para adorar a Deus. Quando nós estamos marchando, é que estamos em sentido da terra prometida. Números mostra isso claramente através da igreja, hoje. Um outro motivo que nós encontramos no livro de Números, é que Deus, ele chama as pessoas. Ele chamou Moisés para ser o líder desse povo, ou o servo de Deus diante desse povo. Ele chama Arão para ser o sumo sacerdote, depois ele chama o seu filho para ser o sumo sacerdote também. Ele chama incluso Miriam para acompanhar Moisés no meio de todo esse povo. Ele chama homens, os setenta, para serem juízes no meio desse povo. Ele chama os espias para ir espiar a terra e trazer um relatório para o povo. Então, Deus segue chamando pessoas para o seu propósito, para a sua vontade, para servir o seu próprio povo. E nós vemos que Deus também tem chamado dentro da sua igreja, e não fora, pessoas para liderar, para servir o seu próprio povo. A igreja deve estar muito atenta sempre a isso, porque somos servos de Deus, somos filhos de Deus. Ele nos comprou pelo seu sangue precioso, com um propósito de servir a ele através dos irmãos. O testemunho mais claro da nossa vida é servindo os irmãos, amando os irmãos, como prova evidente, real e visível de que nós amamos a Deus dessa forma. Outra evidência que nós encontramos no livro de Números, é que esse povo tinha uma liderança, mas esse povo parece que murmurava muitas vezes contra Deus através desta liderança. Então, esse povo pagou muito caro por essa murmuração, esse povo ficou rodando no deserto 40 anos por causa dessa murmuração, esse povo que saiu do Egito, creia, todos com mais de 20 anos morreram no deserto por causa de murmuração, por causa de incredulidade e por causa de atitudes contra a liderança que Deus tinha posto com eles, consequentemente contra o próprio Deus. Então, nenhum deles entrou na terra exatamente por causa disso, salvo Josué e Caleb e parte das suas famílias. Estes entraram. Imagina você que um grupo de mais ou menos 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, somente duas famílias ou duas pessoas entraram na terra prometida só porque eles não murmuraram contra a liderança e, consequentemente, contra o próprio Deus. Então, é muito importante que a igreja entenda que a liderança é Deus quem coloca para ser observada e para ser atendida. Porque desta forma estamos servindo a Deus. Outro fato muito curioso que nós encontramos no livro de números é que nós como líderes, ou a liderança de uma igreja, deve andar como passando por cima de ovos. Porque todo cuidado é muito pouco estando em liderança. Eu quero fazer duas menções aqui da liderança que Israel teve no deserto. A primeira delas são os filhos de Arão. Eles eram sacerdotes. Eles estavam sendo aqueles que vão dirigir o serviço do Senhor por meio de todo o povo. Imagina você que dois milhões de pessoas reunidas para adorar ao Deus de Israel, que estava sendo representado pelo tabernáculo, representado pela Shekinah, que era a nuvem durante o dia e a bola de fogo durante a noite. Estes homens eram exemplos para todo o povo e eram homens que estavam sendo usados por Deus para adorar ou para fazer com que o povo adorasse a Deus nos acampamentos, nas reuniões de adoração ao Senhor. Mas estes dois filhos de Arão, um deles se chamava Biú, o outro se chamava Nadab, eles quiseram ajudar a Deus no serviço, no culto. Eles simplesmente queriam... O fogo não apareceu, não foi a hora exata do fogo aparecer, mas eles queriam antecipar as coisas. E de uma maneira muito sutil e talvez inocente, se eu posso dizer assim, eles puseram o fogo que Deus deveria pôr. Só por isso eles perderam a vida. E veja que a adoração ao Senhor é algo tão sagrado, tão sagrado que o próprio Arão não podia se mover para ver o que aconteceu com seus filhos porque estava em serviço, em adoração, em culto. Nós temos ideia da tamanha responsabilidade que é estar diante do Senhor em culto, em adoração? O livro de Números mostra isso de uma maneira tão exata que quando nós vamos para a igreja, o nosso culto possivelmente está em uma ênfase muito maior que eles. Porque o nosso culto conta com a presença do Senhor. Por isso nós nos reunimos em nome de Jesus cada vez, não importa se são dois ou três, se são vinte, se são cem. Nós estamos reunidos em nome de Jesus por uma atitude extremamente sagrada. Tão sagrada que a reverência nunca vai ser muito. A nossa reverência deve ser constada de uma forma criteriosa. Cada vez que a igreja se reúne, seja numa casa, seja num grupo de estudo bíblico, seja num culto quando a igreja inteira está reunida. Esses homens pagaram com a própria vida porque foram negligentes diante da posição que Deus havia posto. O outro exemplo que nós encontramos dentro do livro de Números é o próprio Moisés. Deus mesmo fala que Moisés vai morrer. Deus permite que ele veja a terra, mas não vai entrar na terra porque Moisés, o homem mais manso sobre a terra, nesses dias, perdeu a paciência e golpeou a rocha para sair água pela segunda vez, quando Deus ordenava que somente falasse com Deus. Então nós como líderes, como chamados por Deus, temos uma tremenda responsabilidade tão criteriosa e tão cuidadosa que é sagrada. É quase que nós não podemos não falhar mais, não perder a atenção ou não perder a paciência. O tempo que eu estive na aviação, eu podia ver que você não tem uma segunda chance quando você erra. Mas o Ministério Pastoral, o Ministério de Ensino, o Ministério de Música, os ministérios na igreja, onde todos estão servindo, é algo sagrado. É uma busca pela perfeição, ainda que nós sejamos imperfeitos. Então, o livro de Números mostra isso, tanto na Dábia Biú, em capítulo 26, como também vai mostrar a vida de Moisés também, nos capítulos 27 e 28. A igreja e a sua liderança deve atuar com o maior selo possível contra o pecado. não aceitar o pecado, a igreja necessita se apropriar dessa posição. Nós encontramos no Novo Testamento o caso de Ananias e Safira e como Pedro atuou no meio de toda essa situação, para que a igreja tivesse um temor. Bem, o livro de Números mostra muitas atitudes. Eu só dei um início dessa comparação entre o livro de Números e também a igreja. E eu quero finalizar o tema da nossa hora, que o livro de Números mostra a bênção araúnica, a bênção que está no capítulo 6, dos versículos 24 e 26, sobre o povo de Israel. A mesma coisa Deus está fazendo conosco através do seu Espírito, através da sua palavra, através da comunhão que a igreja tem de uns para com os outros, e a presença do próprio Senhor Jesus, que disse que estaria conosco até o último dia. A bênção da presença do Senhor é uma marca registrada que só a igreja em todo esse mundo tem. A presença do Senhor continuamente, eternamente. Que Deus os abençoe e que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti.